Olá pessoal, e aí, tudo certinho? Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Uou, salve, salve, galerinhas. Segundo, hoje 7 de novembro de 2022, signo recente, signo de escorpião. Estamos na estação Primavera e a fase da lua é crescente. Por aqui estamos nós, naquela corridinha básica, o nosso Onda Esporte, trazendo para você as informações do esporte. Já vou dando o meu boa tarde para você, Roseli Amorim, como é que está as coisas, como é que foi o final de semana, menina? Olá, Gabriel, boa tarde. Foi ótimo, foi muito bom. Mari, boa tarde. Boa tarde a você aí do outro lado. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, gente. É isso aí. Vamos falar aqui da promoção da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Está fantástica a promoção. De olho no lance com a Cogil. Está chegando. A coração, amigos, a Copa está chegando. É isso mesmo, viu, Gabs. E é muito fácil. Essa promoção da Cogil é o seguinte, você pode ganhar 25% de crédito nas suas próximas compras. Olha que maravilha, hein? Você chega na Cogil já com o bolso cheio da bufunfa para fazer compra lá. Mas, para isso, você precisa passar lá na loja antes e cadastrar o seu palpite de quanto vai ficar o jogo do Brasil com um dos vendedores lá da Cogil, viu, pessoal? Não vale mandar por WhatsApp, por cartinha, por coruja, por sinal de fumaça. Não vale. Tem que ir lá e tem que cadastrar com um dos vendedores. E aí você fez compra, por exemplo, em setembro, né? Aí você tem lá outubro, vai no caso, né? Você fez compra em outubro, aí cadastrou lá, tal, Brasil ganhou. Aquele montante que você gastou, você vai ter 25% daquele montante como crédito para o próximo mês na sua próxima compra. Então, meu bem, é muito bom chegar lá para fazer compra já com o bolsão abastado, cheio da bufunfa. Sensacional! A sua construção ou a sua reforma merece Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que dá um verdadeiro show e está com essa promoção fantástica. Vale a pena você dar uma passadinha lá, trocar uma ideia com o pessoal, com uma equipe de atendimento e, quem sabe, está faturando aí esse 25% de crédito, que já vai dar uma ajuda para você aí. E aí, meu amigão, minha amigona? Então, mostra que você é bom de construção e bom de seleção também! Olha aqui, de quem que a gente vai falar agora, Mário? Olha só! Olha aí! O guerreiro dos grandes! Olha eles aí! O cruzeiro é esse apaixonado E para sempre eu vou te amar Pois é, o Rosalía Morim, ontem o Cruzeiro acabou, né? A temporada acabou, ontem o Cruzeiro venceu. Ei, que beleza! Falei para você, vai vencer o CSA, pode esperar, vai terminar tudo em festa. É isso aí, Gabriel. A temporada cruzeirense acabou ontem no jogo contra o CSA, que ficou marcado pela entrega da taça de campeão da Série B de 2022. Além do título, a partida ainda deu fim ao tabu de nove anos que a Raposa não vencia o time alagoano. Com o Mineirão cheio, o Cruzeiro começou atacando mais. Teve algumas chances, mas quem saiu na frente foi o CSA. Aos 21 minutos, Bruno Rodrigues tocou errado e perdeu a bola no meio de campo. Lourenço foi conduzindo e ainda fora da área chutou bonito, fazendo curva e abrindo o placar. Mesmo perdendo, o time Celeste continuou pressionando. Aos 39 minutos, escanteio cobrado para a área. E de cabeça, Giovane Jesus colocou no cantinho e empatou a partida. Logo em seguida, aos 41 minutos, Edu recebeu na frente, dominou e deixou com Bruno Rodrigues para bater forte, sem chances para o goleiro. Porém, Edu estava impedido e o gol da virada foi anulado. Já na volta do segundo tempo, o CSA melhorou e chegava mais fácil no ataque. Aos 35 minutos, mais uma roubada de bola no meio campo. Lourenço enfiou a bola para Gabriel na saída de Rafael Cabral. O jogador do time alagoano toca para Lucas Barcelos, sozinho na pequena área, colocando o CSA na frente de novo. 2 a 1. Mas ainda dava tempo do Cruzeiro virar. Aos 43 minutos, falta para a Raposa. Eduardo Broque bateu o rasteiro. A bola passa por baixo da barreira e desvia em Edu, sobrando com Rômulo, que empata mais uma vez a partida. Pouco tempo depois, aos 45 minutos da segunda etapa, lançamento da defesa cruzeirense e sobra com Luvanor. O atacante foge da falta, entra na área e de esquerda bate cruzado no cantinho, virando o jogo 3 a 2 para o time Celeste. E quase que eu acerto meu palpite, hein? Pois é, eu ia falar assim, mesmo assim ainda foi difícil, né? Nunca é um jogo fácil o CSA contra o Cruzeiro, né gente? O que será que esses dois têm? Porque assim, você vê que o CSA também foi bem. E o Cruzeiro foi no beiço da purga ali, viu? Porque se não, foi 45 do segundo tempo, quase que empata, Gabs. É, foi lá nos 90, como se diz, né? É. E o Rômulo, né, que fez um gol, foi o primeiro gol do cara na temporada inteira, né? Só para fechar ali, cuidar a fatura. E o Cruzeiro, eu fiquei sabendo que ofereceu para ele um... Foi ovacionado. É, ofereceu para ele um trampo no Cruzeiro ali, né, no staff. Ele falou, não, quer jogar bola ainda, eu acho que eu consigo correr. Olha, boa. Fez um gol pelo Cruzeiro, já deixou seu gol marcado na história, né, do Cruzeiro ali, no último jogo. Com certeza, imagina só, se ele fizer o único gol na vida dele pelo Cruzeiro e for esse, todo mundo vai lembrar. É verdade, ué, porque numa final, no último lançamento, o cara vai lá e acerta. É, tem que parabenizar o Pesolano também, que fez umas substituições ali no segundo tempo. E eu acho que ele fez as substituições na hora certinha, viu, Roseli? O time estava ali naquela correria, né, porque o time do CSA joga mais corrido, é aquele negócio, vai para lá, vai para o ataque e volta. E o Pesolano resolveu fazer umas mexidas ali, dar aquelas tacadas de mestre, como se diz, substituiu algumas peças e deu resultado, inclusive o Cruzeiro conseguiu virar o jogo, né, e achei que foi um jogácio, viu, cara? Um jogo ali digno de final mesmo, né, teve, o Cruzeiro teve raça ali, né, a torcida conseguiu bater o recorde aí, o Cruzeiro. Ah, conseguiram? De espectadores lá, né, curtindo, ao vivo, né, espectadores, a gente costuma falar aqui na Onda Oeste pela TV, mas lá no Mineirão estavam lá curtindo a torcida, curtindo, então, essa grande final aí, né, Cruzeiro campeão, a torcida cantou junto, pessoas se emocionaram na arquibancada, viu, Mari? Várias pessoas chorando, crianças chorando, é a emoção que o futebol, né, passa para as pessoas, isso é muito bacana. Fiscando as crianças, é isso que não. É, aí elas ficam todas chorando mesmo, é emoção. Ou seja, Luvalove foi quem passou a régua no babado. Passou ali, que deu uma fatura, viu, um golaço, ele mandou no cantinho, falei, nossa, devagarzinho desse jeito, não vai fazer, mas foi certeiro. Aquilo que a bola faz uma curvinha assim, e aí matou o goleirão. Curvinha só para passar pela mão do goleiro, né, aquela que faz assim, ó. A bola meio que faz aquele negócio, ó, sai fora da mão do goleiro e já entra. O goleirão quer morrer numa hora dessa. Foi sensacional. Parabéns aos cruzeirenses, pessoal. E a gente continua falando do cruzeiro, né, Roseli? Sim, o árbitro encerrou a partida e a festa começou. O mineirão cheio explodiu com a virada cruzeirense. O gigante da Pampulha registrou seu maior público no ano de 2022. 61.291 pessoas. A primeira partida que o número de torcedores ultrapassou a marca de 60 mil. Mas ainda não foi o suficiente para chegar ao recorde do estádio após as reformas para a Copa do Mundo, que é de 61.573 na vitória do título do Atlético do Brasileiro contra o Bragantino, em 2021. O jogo da Raposa fica marcado como o terceiro com mais público no novo mineirão. Por outro lado, o número no jogo de ontem bateu a marca significativa de mais de um milhão de torcedores na temporada em jogos do Cruzeiro como mandante. Mas, precisamente, em todo o ano foram um milhão setecentos e vinte e um cruzeirenses nas arquibancadas. Com muitas comemorações na entrega da taça, Ronaldo fez parte da festa e ainda recebeu o troféu de craque do jogo. Depois de comemorar, levantar a taça e receber a medalha de campeão, o fenômeno passou por uma sabatina de entrevistas. Ele falou, abre aspas, Emoção muito grande estar aqui neste momento, viver essa alegria e colocar o cabuloso onde ele deve estar. Com certeza, um dos maiores desafios da minha carreira, numa posição nova para mim. Estou muito feliz pelo desempenho e como tem acontecido, das escolhas que fizemos, do compromisso de todos, da equipe e da torcida, que teve um papel fundamental. Fecha aspas. Esse prêmio que o Ronaldo recebeu foi uma votação que teve durante o jogo no canal que eu estava assistindo. Se eu não esteja enganado, é o Premier que estava fazendo transmissão do jogo e aí eles colocaram em votação. Colocaram o Pesolano, colocaram o Ronaldo e enfim, colocou, se eu não me engano, o diretor do Cruzeiro lá também e enfim, o Ronaldo. Claro que o Ronaldo ia ganhar, né? Lógico, 49% dos jogadores. Crack do jogo. Lógico, gente. É isso aí, é o crack. Não só do jogo, mas do campeonato inteiro. Que não votaram nele, né? Quem são essas pessoas? Onde elas moram? Que mundo elas vivem de ter votado em outra pessoa? É. Isso aí tem que ter uma reportagem especial mesmo. Tem uma musiquinha que o Ronaldo dança, né? Da época dele aí no Cruzeiro, lá antes dele sair para times internacionais, ele ia numa danceteria que tinha em Belo Horizonte. Ou se eu não me engano, é em Betinho ali, em Contagem. E aí ele dançava a musiquinha e tem ele dançando a musiquinha. Ele toca um pedacinho aqui, mas vai dar problema lá com os direitos autorais no YouTube depois. Ah, verdade, verdade, Gabi. Mas é muito massa. E depois ele dançou de novo a musiquinha. Sensacional. Relembrando, né? É isso aí, recordando. Parabéns mais uma vez aí à torcida cruzerense. Parabéns aos jogadores do time do Cruzeiro, todo o staff do Cruzeiro, que fez bonito nessa temporada aí. E eu creio que agora vão vir fortíssimos aí para 2023. O Ronaldo mesmo já antecipou, não vai ser o ano fácil para o Cruzeiro, mas eu creio que eles vão mostrar ao que veio. Tomara, tomara. A gente torce, porque são cruzerenses, mas são mineiros. E a gente quer que os times de Minas cresçam cada vez mais. É isso aí. Então, boa sorte para o Cruzeiro aí, ó. Cruzeiro desceu em cima, jogando com o CSA e agora, meu amigo, subiu para a Série A e jogou o CSA lá na Série C do campeonato. Nossa senhora. Agora vai ficar mais difícil do encontro, viu? São as voltas que o mundo dá, né? Tá certo. É verdade. Quem diria? Alô, Zezé. Alô, vai perder contra o CSA, vai ganhar de quem, hein? Você lembra disso? Ontem a comemoração foi só aqui no Alô. Alô, Zezé. Tá? É isso aí. E se falamos e destacamos aqui informações do Cruzeiro, o grande campeão da Série B e agora com acesso à Série A, vamos falar do Galão da Massa, que é outro time mineiro que tem uma torcida maravilhosa nas nossas menininhas gerais. Galô! 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 Pois é, se o ano do Cruzeiro em campo já acabou, o do Atlético ainda promete muita emoção, né, Roseli? Isso mesmo. O do Atlético ainda promete muita emoção e o time entra em campo hoje com muita coisa em jogo. O Internacional venceu o Atlético Paranaense no último sábado por 2 a 0. Portanto, se o Galo vencer o Botafogo hoje, a sexta colocação é do Alvinegro Mineiro. No momento, o Atlético está em oitavo, pois o América também já jogou na rodada e venceu o Bragantino fora de casa, empatando em pontos com o rival de Belo Horizonte, mas ultrapassando na tabela, já que, em critério de desempate, possui mais vitórias no campeonato. O São Paulo, que está apenas um ponto do Galo, também perdeu na rodada. Portanto, quase todos os resultados são bons para o time mineiro, que só precisa vencer para chegar na posição que deseja terminar o campeonato. A partida de hoje não será fácil. Contra o Botafogo, o jogo é no Mineirão, às 20 horas. Conta com a transmissão do Sport TV e do Premier e a arbitragem de Leandro Voadem, do Rio Grande do Sul. O Botafogo busca chegar nas vagas para pré-libertadores. Atualmente está na 11ª colocação, com 47 pontos. Se vencer, fica apenas um ponto do oitavo lugar, São Paulo, a última vaga para a competição continental. A equipe carioca tem os desfalques de Breno, Eduardo, Kaique e Mezenga. E a volta de Lucas Fernandes para o time. Já o Atlético tem mais ausências. São os lesionados Alain Kardec, Guilherme Arana, Hulk, Igor Rabelo e Pedrinho. Nátio volta ao time após cumprir suspensão. Hever pode começar o jogo, já que substituiu o Júnior Alonso a partir do intervalo da última partida e jogou bem. Mariano e Guga, como sempre, disputam a titularidade na lateral direita. E Ademir e Pavon também lutam pela vaga na direita do ataque. O time mais provável do Galo, portanto, deve ser Everson, Guga ou Mariano, Jemerson, Hever ou Alonso e Dodô. Alain, Jair, Nacho Fernandes ou Zaracho, Keno Vargas ou Sacha e Pavon ou Ademir. É isso mesmo. Pois é, o galão dependendo da vitória, hein? Nossa, tem que vencer pra ir pra pré-libertadores, né? Isso, olha só. Todos que precisavam perder, perderam. Agora depende só dele. Então, por favor, galão da massa. Só ganhar agora, hein, galão? Ganhar, fazer gol, ganhar três pontos. Entenderam? Tem que desenhar. Então, esse negócio de só ganhar é complicado, né? Porque quantas rodadas aí que eles estavam pra ganhar também e nada, né? Deixou pro último minuto, né? Como se diz, pros 45 do segundo tempo, né, galão? Aquela coisa pra infartar o torcedor, né? É desse jeito mesmo. Se não for difícil, não é galo, né, Rodrigo? Se bem que é gostoso, né? Quando você chega numa situação dessa, óbvio que nenhum torcedor quer isso. A gente quer que o time desponte, que fique lá em primeiro lugar, longe de todo mundo. Falando, não, cadê o segundo? E pensar que ele estava em segundo, né? Pois é, foi caindo, caindo. O Corinthians também caiu, depois deu uma subidinha agora, tá em quinto, se eu não me engano, no lugar. Mas, ó, vamos ver o que o galo vai aprontar. Ele tem que fazer gol hoje, não adianta volume de jogo, não. Não me vem com aquele texto de amanhã falando, então, o galo teve mais volume de jogo, nossa, atacou o tempo todo, mas não fez gol. Ah, não, pelo amor de Deus. É melhor chegar um pouco menos aí no gol, mas chegar com resultado, né? Fazer o gol e cercar o dele. Isso, é isso aí. Porque se vai lá e já garante uns dois ali, um no primeiro tempo e outro no segundo ali, no segundo tempo, no início do segundo tempo, aí é só fazer aquela casinha, meu amigo. Aí já era. Botou aquela retranca ali, muito dificilmente, né, o outro time vai conseguir fazer dois gols ali, né? Tem que ter muito volume de jogo, tendo em vista que o primeiro tempo é um jogo, o segundo tempo já é outro, totalmente diferente. É verdade. Porque tem jogador já cansado, já correram ali o primeiro tempo todo, aí o técnico tem que fazer substituições, mas colocar jogadores que às vezes não costumam entrar em todos os jogos, aí vai ter um entrosamento menor. Então tem tudo isso aí. Tudo isso em jogar, é só ir lá e ganhar, vencer o nosso querido Botafogo aí, né? E tem também uns times que na hora que volta do segundo, para o segundo tempo, parece que mudou o time lá dentro. É verdade. Eu sei o que o técnico fala, não sei o que acontece, mas tem times que voltam completamente diferentes no segundo tempo. É outro jogo, né? O time pode voltar mais cansado, mas ao mesmo tempo podem voltar ali com aquela dica de ouro, que o xerife fala, fica lá fazendo as anotações, fala, ó, aqui tem um buraco, aqui tem outro, aproveita, vocês estão muito jogando pela direita, volta a bola um pouco na esquerda, aquela coisa, né? Roda a bola aí no campo e vê a hora que tiver uma oportunidade, manda ver. É isso mesmo, Mari, show de bola. Muito boa observação. Eu estava analisando nesses últimos dias a questão do Hulk com a sua recuperação da panturrilha. E aí, o que que deu? E eu entrei nas redes sociais do Hulk, de um pessoal que é staff dele lá também, que trabalham com ele, e realmente o cara está pegando firme, aquelas banheiras de gelo, tu já viu? Nessa, já. O cara vai lá e pega uma sauna, sai até sair em fumaça, já entra direto dentro daquilo. Eu falei, poxa, minha mãe falava que se você sair do quente, e entra no gelado, você dizem que dá uma entortada. Minha mãe, se ela me viu fazendo isso, é capaz de apoiar uns três dias. Sai daí, menina. Já te falei que não. É, e tem também um negócio, tipo uma estufa que ele dorme dentro daquilo, fica lá dormindo um tempo, pra um negócio de oxigênio, que aí, diz que você tem um oxigênio puro, totalmente puro, que melhora ali algumas coisas, tudo em benefício aí, da melhora, da recuperação do Hulk, então ele não para, velho, tá sempre malhando. Que loucura, né, gente? Tá sempre na academia, tá sempre nadando, então o cara tá ali com sangue no zóio, doido pra voltar aí, na próxima temporada, junto com o Galão, pra dar aquele reforço aí pro time. O pessoal fala que o choque térmico ajuda muito na recuperação de algum, quando é muscular, assim, né, tal. Com certeza, obviamente, a gente tá aqui dando pitaco, mas os caras sabem de tudo, né, gente? O departamento médico lá tem os maiores profissionais, os equipamentos que são necessários pra tudo, então a gente sempre fala que, ah, a gente brinca, né, ó, o galo sem o Hulk e tal, fica machucado mesmo, mas não, a gente sempre torce pela recuperação, porque afinal de contas, o gostoso é ver o futebol como um espetáculo, né? É isso mesmo. Ver todo mundo dando o melhor de si e não torcer pro outro se ferrar pra você poder vencer. Exatamente. A gente quer na raça. É isso aí. Bora ali no intervalo comercial e voltamos falando de mais esporte pra você, outras modalidades, tudo que você gosta no esporte, a gente traz pra você aqui dentro do nosso programa, sempre a partir do meio dia e meia, o oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Onda Oeste. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com você no nosso Onda Esporte maravilhoso de segunda-feira. Nada melhor do que você ficar por dentro do que tá rolando no mundo do esporte. Oferecimento Cogil, materiais para construção e acabamento, promoção de olho no lance. Dá uma passadinha por lá pra você tá conferindo, trocando uma ideia com o pessoal. Fique por dentro aí, ó, dessa promoção que você, que vai te beneficiar, você que tá construindo, tá reformando. Deixa de passar lá não, viu? Mostra que você é bom de seleção e de construção também. Mostra que você é bom de construção e de seleção também. Mari, estamos de volta aqui no nosso Onda Esporte, né? Roseli Amorim, a Série B tá encerrada, sabia? Sabia, mas é que, olha, vamos falar ainda aqui do galo um pouquinho, por favor? Tem coisa ainda pra falar do galo, meu amigo. A VAR. É. A VAR, que o Daniel escreveu 15 páginas sobre o galo. Então, decidimos passar aqui direto pro... pra Série B, Roseli. E aí a gente fala amanhã, amanhã a gente traz mais informações dessa segunda parte do Galão da Massa aqui. Pode ser? Combinado? Quem manda é você. Não, não. É o Daniel que manda. Dani! Dani é o nosso diretor aqui. Ô, Mari, então a Série B tá encerrada. Vamos falar pro pessoal um pouquinho aqui. É isso mesmo, viu, Gabs? No último fim de semana aconteceu a última rodada da Super Série B de 2022. Talvez uma das melhores da história. O torneio terminou e o Cruzeiro foi campeão sem problemas durante o ano, com 78 pontos. Em segundo lugar ficou o Grêmio com 65 pontos. Para completar os classificados de volta à Série A, em terceiro o Bahia com 62 pontos. Mesma pontuação do Vasco que em disputa direta venceu o Ituano ontem por 1 a 0 e confirmou o acesso. Já o time paulista ainda ficou em sexto com 57 pontos. Em quinto ficou o Sampaio Correia com 58 a 4 pontos do Vasco. Na parte de baixo a última vaga do rebaixamento para a Série C também foi decidida ontem. O Cruzeiro se vingou do seu carrasco de 2019 e cravou o rebaixamento do CSA salvando o novo horizontino. O time alagoano se juntou aos já rebaixados Brusque, Operário e Náutico para disputar a Série C de 2023. O meio da tabela foi bastante apertado do primeiro fora do G4 o Sampaio Correia até o primeiro fora do Z4. O novo horizontino são apenas 14 pontos. Muito pouco, né? Pois é, né? E tem uns rebaixados, né, Mari? A gente ficou, às vezes, com um pouquinho de dó, né? Ah, foi rebaixado. Fica, fica mesmo. Fica chato, né, velho? E aí, né, os jogadores choram igual ontem, cara. Eu fiquei muito feliz com a vitória do Cruzeiro lá, mas é difícil, né? Ver o outro time, né? O jogador chorando, tudo, é complicado. E outra Série C, né, gente? Onde que você vai achar isso pra assistir? Pois é. Tem algum lugar que televisiona a Série C, pelo amor de Deus? Não, né? Porque a gente não vai ser obrigado a assistir, né, Daniel? Ah, já vou falar, viu? Então... Pelo amor de Deus. Então é isso aí. Então, ó, final aí da Série B, encerrado, já tá tudo decidido. Quem tinha que descer pra Série C, desceu. Já desceu. Quem tinha que ficar na Série, continuar na Série B, continuou. Quem tinha que subir, também subiu, né? É isso mesmo, ó. Encerrou ontem. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, meu bem. Agora, só o ano que vem pra lutar de novo e tentar. Os que estão na Série C pra passar pra B e os que estão na B pra passar pra A. E os que estão na A pra não descer pra nenhuma das duas. Pois é, aí vai ser aquela briga, viu? E a gente vai estar lá acompanhando tudo com você e trazendo as informações aqui no nosso Onda Esporte. Ô, Mari, falando de esporte, vamos falar do sorteio da Champions? Nossa, então, Gabi. Pois é, na última sexta-feira falamos quais foram, né, os classificados para as oitavas de final da Champions League. E hoje, pela manhã, a UEFA realizou o sorteio para os confrontos das oitavas de final da competição. Alguns dos confrontos serão reedições das fases eliminatórias de 2021, inclusive a final entre Liverpool e Real Madrid. As partidas que começarão a partir do dia 14 de fevereiro de 2023 são Red Bull Leipzig versus Manchester City, o Clube Bruges enfrenta o Benfica, o Liverpool enfrenta o Real Madrid, o Milan enfrenta o Tottenham, o Eitracht Frankfurt vai enfrentar a Nápoles e o Borussia Dortmund por sua vez vai enfrentar o Chelsea, a Inter de Milão vai enfrentar o Porto e o PSG, o nosso querido Paris Saint-Germain vai pegar o Bayern de Munique. Nessa, olha que jogo esse daí. Jogaço. Acho que dois favoritos aí, viu, Mari? Jogaço, viu, Gabi? E segundo o regulamento do sorteio, os primeiros colocados dos grupos não enfrentam os segundo colocados do mesmo grupo e também não podem se enfrentar times que são do mesmo país. Uma novidade é o gol fora de casa. Não vale mais como critério de desempate. Em caso de resultados iguais, o jogo vai para a prorrogação e, consequentemente, pênaltis. Os confrontos ainda não definem chaveamento. Depois de conhecidos os times que se classificarem, a UEFA determina outro sorteio para os confrontos de quartas de final. E aí, então, o caminho dos times para a final que acontecem em 10 de junho de 2023 em Istambul, na Turquia. Gente, esse sorteio é mais difícil do que final do ano amigo secreto em família grande. Porque, ó, o primeiro não pode enfrentar o segundo e também não pode ser time do mesmo país. do mesmo país. Então, aí você faz o sorteio lá e fala, ah, eu saí comigo mesma. Não pode. Aí bota todo mundo no saquinho ali de novo e chacoalha, chacoalha, chacoalha. Complicado, né? Não, mas é complicado, não é? Com certeza. Nossa! É difícil mesmo, mas, ó, vai ter um jogão aí, viu, Gabs? É. Esse do Liverpool e Real Madrid também, acho que vai ser muito bom. É, o... Qual que é aqui? O Manchester City? Manchester City ou Red Bull Livesing? Também vai ser um jogo bom. Mas, eu ainda prefiro aqui o Paris Saint-Germain ao PSG, Inter de Milão e Porto, ou, qual que é você? O Liverpool e o Real Madrid pra mim é o segundo jogo aqui. Primeiro o Paris Saint-Germain com o Bayern, que eu acho que vai ser o mais disputado, assim, fortíssimo os dois times, né? Tem um baita elenco e também o Liverpool e o Real Madrid. Vai ser bonito, viu? Vai ser bacana demais de assistir, viu, Mari? E agora, vamos falar da Rebeca Andrade? Bora lá! A campeã olímpica Rebeca Andrade finalizou o Campeonato Mundial de Ginástica com duas medalhas. Além da inédita de ouro para o Brasil no individual geral, Rebeca também ficou com o bronze no solo. Mais duas medalhas pra coleção da Brasileira Maravilhosa. Pois é, cara. Ela fez bonito, hein, Mari? Maravilhoso, viu, Gabs? A primeira, né, que a gente falou aqui pro pessoal foi a medalha de ouro. Ela ganhou uma das provas mais difíceis e que ela não tinha ainda essa medalha. Ela tinha ficado em vice no último ano. Conseguiu agora e depois teve aquele individual tal que ela ainda, ó, garfou o bronze ali. Poxa, bom demais, cara. Sensacional. Vamos continuar falando aqui das modalidades? Gente, olha o Hamilton. Você tá sabendo? É o Hamilton. É, olha isso. Cidadão brasileiro. Como é isso? Conta essa história aí. Vou explicar pra vocês, ó. Nesse próximo fim de semana acontece o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. O primeiro piloto a pisar em solo brasileiro é Lewis Hamilton. O inglês, que é heptacampeão mundial, aterrissou no aeroporto de Brasília hoje pra poder participar de uma cerimônia na Câmara dos Deputados onde ele receberá pessoalmente o título de cidadão brasileiro honorário. Ele foi nomeado em junho deste ano por ter vencido a corrida de Interlagos em 2021 e subido ao pódio com a bandeira brasileira. Que bacana, cara. Olha só, que coisa maravilhosa. A gente tem um Hamilton pra chamar de nosso, Roseli. Ah, escorreu até uma lágrima aqui agora. Meu Deus, do céu. Obrigado, senhor. Legal, cara. Muito bacana a atitude dele. Ele é inglês? Não, não, não. Ele é 50% brasileiro também. Isso. É isso aí. Tá certo. O que mais que a gente pode falar, hein, Mari? Vamos falar da convocação da seleção pra Copa? Pois é, Gabs. Daqui dois minutinhos começa, viu? Daqui a pouco, a partir das 13 horas, o Tite vai anunciar a convocação da seleção brasileira pra Copa do Mundo. Os 26 jogadores que irão para o Mundial e aí é ele que ele vai anunciar agora, né? Uma ausência já é considerada certa. É a de Filipe Coutinho. O jogador machucou a coxa durante um treinamento no seu time, o Aston Villa, e se recupera e não se recupera a tempo de disputar o torneio no Catar. Então, fique ligado na TV ou na internet e amanhã a gente traz pra vocês todos os nomes dos convocados. É isso mesmo. Ó, tem gente aí que tá torcendo pra alguns jogadores, outros estão torcendo pra outros. A gente sempre quer um jogador do nosso time na seleção, não quer, gente? Todo mundo quer. É, mas os do Galo os melhores estão tudo bichados. É, é verdade. Tá tudo no DM, né? Departamento Médico, tá lotado lá o DM do Galo. Você acha que tem chance do Tite surpreender a gente? Ah, eu acho que tem uns nomes ali que já vão, nem mais a gente já sabe que vai. O Vinícius Júnior eu também já sei que vai. O Rodrigo vai também. O Pedro, obviamente... O Pedro tem que ir, gente. O Pedro, obviamente, vai também. Agora, eu creio que o Tite tá numa sinuca de bico ali, porque é muito atacante, cara. O Gabigol, acho que ele não vai chamar, não. Eu acho que o Gabigol tá fora dessa daí, viu? Eu também tô achando que o Gabigol vai rodar. É, eu acho que também. Mas o Davi Luiz deve ir, né? O Davi Luiz também não acho que não vai, não. Será? Acho que não. Ele já foi muitos anos, né? E já não jogou bem e teve um ano na Copa que ele tava bem ruimzinho. Outro que a gente... Mais dois que, no meu ponto de vista, vai estar, já tá cravado nessa lista, é o Marquinhos do PSG e o Thiago Silva, né? O Fagner tinha que estar também, gente. O Thiago Silva, é. O Fagner lá do Corinthians joga muito também. Outro também que eu não tenho certeza que ele vai levar vai ser o Everton Ribeiro, né? Também não tenho certeza. Ai, ai, ai. Façam suas apostas que você quer hoje, gente. Ele tá numa sinuca de bico pra escolher ali um jogador. 26 só, é muito pouco, né? É muito pouco, muito pouco pra que o Brasil tem, sabe, jogadores que estão muito bem ali, digamos. E me fala uma coisa, por exemplo... Tem Gabriel Jesus, tem Richard, tem um monte, meia atacante, atacante tem um monte, cara. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, hoje sai a convocação. Vou até pedir pro Daniel depois falar isso pra gente amanhã, talvez. Sai a convocação hoje. Se algum desses 26 se machucar e não tiver como jogar a Copa, ele pode substituir ou já foi, já era? Eu acho que já fica uns jogadores ali, já na... Uns suplentes, assim. Tipo isso. Se eu não estejo enganado. No banco de reserva. Na verdade, fica ali e o Tid pode chamar esses jogadores ainda. Entendi. É porque são 26, né? Se machucar o mundo, são mais do que dois times completos, né? Na verdade. Isso, isso. Só que a gente pode pensar nisso, né? Vai que o cara tá lá treinando quando vê, pum, estoura um ligamento. E aí? É verdade. Eu não tenho certeza, depois eu vou confirmar com o Daniel. E amanhã a gente traz na íntegra pra você aqui todos os convocados. Então basta que você fique ligado aqui no nosso Onda Esporte pra saber tudo do esporte de várias modalidades aqui. E a gente conta pra você. A gente podia fazer um bolão pra saber de qual time brasileiro vai ter mais jogadores. É, não vamos fazer um bolão na Copa. Na Copa nós vamos fazer. Roseli, um grande abraço pra você. Muito obrigado. Segunda-feira começando aqui daquele jeito que a gente gosta com o pé direito, hein? Valeu, Gabriel. Valeu, Mário. Um abraço a todos. É isso aí. Roseli, muito obrigada pela companhia. Valeu, valeu, Gabriel. Valeu a todos vocês que estiveram aqui desde de manhã ou mesmo pra você que chegou agora pra saber de esporte. Beijo, até amanhã. Valeu, pessoal. Um grande abraço. A gente volta amanhã a partir do meio-dia e meia aqui na área com o nosso Onda Esporte no oferecimento da Cogil. Materiais para construção e acabamento. Vem aí, o André Pan saiu. Tamo junto na sua Onda Oeste. Onda Oeste. Você ouve.